Quarta Estação Jesus encontra a sua Mãe Nós te adoramos ao Cristo e te bendizemos Sendo Mãe, Maria sofre profundamente E no caminho da cruz Manifesta-se como Mãe do Redentor do Mundo Meu filho Estou aqui Minha mãe Eu faço novas todas as coisas Meu filho Senhor Jesus Ao longo do caminho da cruz Na hora da solidão e do abandono Não podia faltar a tua Mãe Que não falte nunca A quem sobe Um coração de Mãe atenta e piedosa Uma presença de ternura e de construção Possa cada filho reconhecer a Mãe Ó Jesus Filho da bendita entre todas as mulheres Pelo amor e pela dor da tua Mãe Tem piedade de nós Pai nosso que estáis no céu Ternura e da nossa Lei Que não é A E Vamos lá.